Não quero ouvir mais nenhum Piu, hein? Piu! 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 DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Vamos que vamos, começou! Piu! 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 Os cara tá perguntando Por que a piranha sumiu? Arrastei ela pra treta Ninguém sabe, ninguém viu Senta no pau do DJ Piu Quica no pau do DJ Piu Ela senta no pau do DJ Piu No silêncio, viu? Senta no pau do DJ Piu Quica no pau do DJ Piu Ela senta no pau do DJ Piu No silêncio, viu? Beijo na boca, mão boba E o clima ficando sério Olhei pra ela na cara de pau Perguntei se a novinha tomava remédio Sabe o que ela me falou, DJ Piu? Anticoncepcional Ela falou que usar faz tempo Anticoncepcional Ela falou que usar faz tempo Então receba Grátis Gosta da lá dentro Então receba DJ Paul e de novo DJ Paul e de novo Ai cê gosta, né? Ai cê gosta, né? Ai cê gosta, né? Os cara tá perguntando Perguntando porque a piranha sumiu Arrastei ela pra treta, ninguém sabe e ninguém viu Senta no pau do DJ Bill, quica no pau do DJ Bill Ela senta no pau do DJ Bill, no silêncio, viu? Senta no pau do DJ Bill, quica no pau do DJ Bill Ela senta no pau do DJ Bill, no silêncio, viu? Beijo na boca, mão boba e o clima ficando sério Olhei pra ela na cara de pau, perguntei se a novinha tomava remédio Sabe o que ela me falou, DJ Bill? Anticoncepcional, ela falou que usar faz tempo Anticoncepcional, ela falou que usar faz tempo Então receba, grátis, gozada lá dentro Então receba, grátis, gozada lá dentro Então receba, grátis, gozada lá dentro Grátis, gozada lá dentro Pusada lá dentro Pusada lá dentro